Primeiro foi a tal da agressão ao filho dele que até hoje, gente, foi esquecido, né? O Tabefe no filho dele foi esquecido, a narrativa ficou pra todo mundo. Agora é a tentativa contra a vida do ministro. Gente, passou o ano inteirinho e as pessoas que fizeram isso não foram responsabilizadas, não foram exposto o rosto dela ali, porque geralmente quando tem um criminoso o rosto dele é exposto, né? Olha esse tal fulano aqui que tentou contra a vida do fulano de tal, né? Só uma pessoa muito ingênua e tem milhares de ingênuos, metade do país é ingênuo pra acreditar nessa narrativa, né? É uma narrativa, não dá pra acreditar nisso. Depois de todo esse tempo, agora que foi falar, ah, me poupe desse papo furado, né? Não tem como acreditar numa coisa dele. Qual era o sentido de esconder isso até agora? O que foi escondido até agora? Essa tentativa, que ele falou que foi uma tentativa. Tem algum vídeo, alguma foto? Porque tentativa, gente, é tentativa, né? Vocês sabem. Tentativa é o cara chega aqui na minha porta e eu, né? Saio aí com ele e escapo dele. Isso é tentativa, não é... Ah, o cara tá lá no bar lá e fala, ah, vontade de passar o cerol naquele tal fulano de tal, né? Cabeça de ouro. Isso aí não é tentativa. Isso o cara disse ali, tá ali. Gente, quantas vezes a gente viu o cara falar que queria passar o Bolsonaro, que queria fazer isso com o Bolsonaro, que queria fazer não sei o que com a cabeça do Bolsonaro. Quantos vídeos a gente viu isso? Quantas vezes a gente viu isso? Viu jornalista, viu youtubers falando e muita gente. E nunca deram isso como tentativa. É uma narrativa que eu vou falar pra você, viu? É só pra bolinha deles mesmo, que isso aí vai colar e vai colar, gente. Infelizmente, isso aí vai colar. Eles vão lançar o vomito lá pra seus porcos engolirem.